Vou levar foguetes de bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão Porque eu não quero cadeira numerada, eu vou de equivocada pra eu sentir mais emoção Que o meu Corinthians mata o fonteiro, meu nome dele é você que é bonitão Vou levar foguetes de bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão Porque eu não quero cadeira numerada, eu vou de equivocada pra eu sentir mais emoção Que o meu Corinthians mata o fonteiro, meu nome dele é você que é bonitão Oh, 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 oh